Música Boa noite a todos e a todos Hoje é o nosso segundo encontro das lives do Lupa Que é um projeto de extensão da UFG E do Laboratório Lugares e Patrimônios Com a querida professora Márcia Chuva Que todos nós aqui temos uma... Cada um tem a sua história com ela, seja como colega de trabalho Seja como aluno, seja como a quem estuda Quem estuda nós três a estudamos E alunos não sei se todos foram Mas todos nós temos uma relação de carinho com ela E ela muito generosa nos atendeu Para a gente ter essa conversa E eu agradeço a Márcia demais por isso Eu digo para a Márcia sempre isso, coitada Ela deve estar cansada de escutar Que foi ela que me aplicou o patrimônio Ela que me salvou do direito Eu fiz uma pós lá do censo logo depois que eu me formei em direito E a Márcia orientou meu TCC E desde então eu não saio mais do patrimônio E eu sempre agradeço muito a ela por isso Seja bem-vinda Márcia Eu vou passar a palavra para o Raul E daqui a pouco a Cláudia faz aquela apresentação mais formal Tentando resumir o seu currículo Resumir o resumo do seu currículo Mas seja bem-vinda ao Lupa O Raul podia falar um pouquinho O que é o Lupa E a ideia dessas lives Que a gente congrega essas pessoas Que são nossas referências biográficas Como foi o Varrim Agora a Márcia Chuva Em setembro vai ser o Jorge Kulemaier Da Universidade Nacional de Rurui Em outubro o seu Paulo Garcia da USP Eu estou não colado porque eu estou colando Em novembro essa é a Sônia Rabelo E em dezembro a Letícia Mazuki Lá da Fico Favela Então são pessoas que a gente Por não dizer, eu conheci primeiro lendo Estudando Para depois ter um contato mais pessoal Obrigado Márcia Raul Bom, eu queria agradecer a todos que já estão nos assistindo Essa é a segunda das lives do Lupa Que nós começamos a organizar no último mês E o objetivo das lives do Lupa Assim como o objetivo do grupo de pesquisa Lugares e Patrimônios É congregar pesquisadores Sobre o patrimônio cultural Que dentre suas reflexões Tenham como objeto de estudo A definição dos diferentes atributos dos lugares E as formas de significação desses lugares Que fazem com que eles se tornem patrimônios De determinadas comunidades Então é por isso que nós tomamos a decisão De convidarmos pesquisadores Que também fizeram parte da nossa trajetória de formação Primeiro porque é um grande prazer poder conversar Com essas pessoas que foram tão importantes Para a nossa formação Mas em segundo lugar É importante, nós julgamos muito importante Difundir pelas redes Debates a respeito De pesquisas em andamento sobre o patrimônio Debates sobre temas contemporâneos Que atravessem a temática do patrimônio Então é por isso que nós convidamos A professora Márcia Chuva Que também tem uma importância muito grande Na minha formação O Artex da Memória Foi de fato um ponto de virada Na minha trajetória acadêmica Me ajudou muito a elaboração Da minha dissertação de mestrado Então sou muito devedor A obra da Márcia E a pessoa da Márcia Que sempre nos tratou tão bem Nos encontros onde nós nos encontramos Onde a gente se cruza Para debater sobre o patrimônio Então queria também agradecer a Márcia Pela presença E falar que esse é um grande prazer Poder trocar ideia com você hoje Muito obrigada Os dois E o Sérgio e o Raul É um prazer meu Estar aqui com vocês E com a toda Especialmente Minha querida colega E amiga de longa data Eu gostaria também Então de apresentar A Cláudia Para que a Cláudia Então começasse A mediação do debate A Cláudia Ela é nossa colega Do Lupa E ela é integrante Do corpo técnico do IFAM E é coordenadora do PEP Do Programa de Especialização Profissional Do IFAM Então nesse sentido Também é um grande prazer Dividir reflexões com a Cláudia No sentido de que muitos de nós Trabalhamos em alguma medida Com a ação do IFAM Ao longo do tempo Então poder trocar ideias Com a Cláudia É também muito gratificante Para nós Obrigado por estar junto com a gente E obrigado por participar Do debate mediando Ok? Eu que agradeço Poder estar discutindo Estar participando da live Principalmente com a Márcia E com vocês dois E poder também participar do Lupa E poder fazer essas discussões E é uma super responsabilidade Ficar com a parte de apresentar a Márcia E para fazer isso A gente foi pensando Que não dava para apresentar Simplesmente a partir do LAPS Nem simplesmente a partir da trajetória Dentro do IFAM Exatamente pela grande imbricação Que essa trajetória da Márcia tem A partir do poder público e do IFAM E a partir do LAPS Da atividade acadêmica Do LAPS não Da atividade acadêmica Que ela desenvolve dentro da universidade E aí Só para trazer um pouco E acho que tem a ver também com o tema Do que a gente Gostaria de discutir com você hoje Esse tema da ideia do patrimônio Cultural e memória E desafios contemporâneos E pensar que somos quatro historiadores Discutindo aqui hoje à noite Trazer as informações Sobre essa trajetória da Márcia Que ingressou na então Secretaria Do Patrimônio Histórico Artístico Nacional Em 82 Ainda quando estava na graduação História na Universidade Federal Do Rio de Janeiro E entrou como estagiária Da Fundação Nacional para a Memória No setor de tombamento e conservação No DTC Então chefiado pelo arquiteto Augusto Carlos da Silva Teles E que a partir de 92 Ela integrou a equipe de inventários De bens imóveis Da coordenação de pesquisa histórica Do setor de inventários e pesquisa Do departamento de identificação E documentação O DIT Com coordenação de Lia Mota Então e a direção de Célia Corsino E com a criação da coordenação geral De pesquisa e documentação A Copedoc Já em 2004 Assumiu a gerência de pesquisa E referência dessa coordenação E assumiu também A coordenadoria técnica Do então programa De especialização em patrimônio O PEP Que o Raul falou E que hoje é o mestrado profissional Do IFAM Para falar dessa trajetória acadêmica Que aconteceu simultaneamente Essa formação dela Que ela é doutora em História Também pela UFRJ E hoje é professora associada Da Universidade Federal Do Estado do Rio de Janeiro A Unirio É professora do programa De pós-graduação em História Da Unirio E também no mestrado profissional Em patrimônio cultural Do IFAM É especialista em estudos Do patrimônio Focando atualmente Nas políticas de memória Patrimônio e museus Em contextos pós-coloniais Desde 2018 Coordena a equipe brasileira Do projeto ECHOS European Colonial Heritage Modalities in Tangled Cities Horizon 2020 Que eu não vou falar em inglês Integrado ao Centro de Estudos Sociais Da Universidade de Coimbra E foi coordenadora Do grupo de trabalho Dampo Brasil De História e Patrimônio Entre os anos de 2017 e 2019 Atualmente encontra-se Em estágio sênior Na Universidade de Coimbra Dentre suas principais publicações A gente tem o livro Que é clássico E leitura obrigatória Para o campo do patrimônio Que é Arquitetos da Memória Márcia também disponibilizou com a gente A informação sobre os pós-docs Que ela realizou nos últimos anos Os projetos Patrimônio e Pós-Colonialismo Repensando Identidades Descolonizando Museus Projeto Circulação e Descolonização De Patrimônios Entrelaçados Instituições, Objetos, Sujeitos e Conhecimento E Patrimônios Entrelaçados Entre Objetos, Museus e Cidades E nesses seis projetos Márcia afirma que a motivação inicial Foi refletir sobre coleções africanas Em diáspora E as possibilidades de restituição Desses bens culturais Às suas origens Hoje reconfiguradas como países independentes Escolônias europeias E fala também da sua concentração No Museu Nacional de Etnologia de Lisboa Tendo como horizonte de expectativa Que a restituição seja considerada Como circulação de objetos Prática que faz parte das rotinas Dos museus E fala do longo caminho A ser percorrido para tanto Um caminho de enfrentamento De passados difíceis Memórias sensíveis Como condição de possibilidade Para a reescrita da história Das instituições Das suas coleções Dos seus especialistas E do conhecimento em circulação Constituindo redes de poder E foi a minha primeira chefe do IPHAN Junto com o Lia Morto E aí dentro dessa perspectiva Falando dessa sua formação Trazendo um trecho do livro Possíveis narrativas de duas décadas Do patrimônio De duas décadas de patrimônio Que está publicado na revista Número 35 do IPHAN Em que você fala Que foi ao longo da década de 80 Que você descobriu E se formou No mundo do patrimônio Após ingressar no IPHAN Como estagiária Na Fundação para a Memória No oitavo andar Do Palácio Gustavo Catanema Exatamente onde eu trabalhei com você E nesse artigo Você também falou Que pensar a instituição É pensar sobre seus quadros Seus agentes E os sujeitos Que nela se constituem Então eu queria que você falasse um pouco Sobre essa descoberta De formação como historiadora No oitavo andar do Capanema Pensar desses quadros Desses agentes Desses sujeitos Dessas práticas Como elas participaram Dessa sua formação E também se você Nessa perspectiva De uma historiadora Que se formou na universidade E no IPHAN Há traços distintivos De um pesquisador E gestor do patrimônio Que se forma na universidade E um gestor E um pesquisador Que se forma A partir do poder público Só Muito comente Só vou começar Peraí Querida Muito obrigada Por essa apresentação Tão detalhada Eu estou feliz De estar aqui Com essas carinhas Amigas E acho que esse espaço Que o Lupa está abrindo Para um debate Rico A gente E como se diz Do limão Fazemos uma limonada Então Que a gente consiga Atingir públicos Enfim Compartilhar um debate Que dificilmente A gente consegue Com pessoas Que estão deslocadas Em lugares muito diferentes É o melhor Que a gente tira Desse contexto atual Dessa dificuldade Que a gente está vivendo Quantas vezes eu fui Para congresso E dei palestras E a gente está sempre Limitado Aquele público É uma delícia Fazer as coisas Presidencialmente Mas Tem um proveito Dessa outra Formato Que a gente Não imaginava Eu acho que Parabéns para a iniciativa Que ela tenha Vida longa Enfim Que a gente possa Compartilhar Bastante Essas experiências Seja presidencialmente Seja online E eu Em geral Todas as lives Que eu fiz Nesse momento De pandemia Eu sempre Tinha que fazer Uma fala inicial E aí depois Um debate Em cima disso Hoje o formato É diferente Eu estou achando Muito legal E acho que Todo mundo Pode falar E conversar Diferente E acho que A gente pode Aproveitar isso também A Cláudia foi Minha calora Lá no IPAM E foi muito legal Foi um momento Assim riquíssimo Que o IPAM Deu uma virada Importantíssima Com a entrada De muitos novos Profissionais No concurso Eu tenho muito orgulho De ter feito parte Da comissão Desse concurso Depois de Sei lá 30 Mais de 20 anos Sem entrar a gente E a nossa A gente conseguiu Formar uma equipe De historiadores E eu acho que Pensando De trás para frente Quer dizer De agora para trás Vamos dizer assim A equipe de historiadores Que tem consolidado Dentro do IPAM Era inimaginável Nos anos 80 No início dos anos 80 Então quando você Coloca essa pergunta Ela tem respostas Diferentes Se a gente estiver falando Dos anos 80 A gente estiver falando Agora Quando eu entrei Para estagiar no IPAM Eu vou ter que confessar A vocês Que eu nem sabia O que era esse órgão Quando eu fiz contato E conheci Eu comecei a lembrar Do meu pai falando Da gente passeando No centro A noite Isso aqui é patrimônio nacional Isso aqui é patrimônio nacional Ali em volta do Capanema Caramba Nossa Eu não tinha ideia De nada disso Então eu entrei para o IPAM Quem conhece o oitavo andar Do Capanema Vai entender o que eu estou falando Vai entender o que eu estou falando Não mais quem trabalhou lá Eu cheguei num dia de novo layout Então Estava tudo revirado E eu fiquei sentada Era a técnica Era a DTC E aquele vão Daquela arquitetura moderna Fantástica Os espaços se dividiam Por armários Baixos Enfim Era toda uma experiência Que eu nunca tinha tido De espaço Espacial também Bom E ali eu fiquei Por mais Por 27 anos Na verdade Juntando o tempo do estágio Com o tempo de Profissional Sempre no oitavo andar Sempre fazendo layout Impossível saber Quantos foram feitos Enfim É uma marca Com certeza Isso tudo me formou Como eu falo na nota E a Cláudia recupera aqui Quando eu falo Que eu cheguei E não sabia nem o que era E vocês podem imaginar Eu queria um estágio Eu era estudante de história Estava no segundo ano E Pô Estágio Claro que eu quero Vou lá no Escrevi E tal E Aquele mundo Que se descortinava Para mim Me seduziu De uma forma Para sempre E quem aplicou Viu E eu Foi a Dora Alcântara Porque eu comecei A trabalhar Na DTC No setor de tombamento Que a Dora Alcântara Arquiteta Dora Alcântara Que coordenava E Dos estudos De tombamento Para o inventário Tem uma diferença De uns 10 anos E Eu costumo falar Que Eu me formei Nessa área De Dos estudos de tombamento Que a gente A gente tinha os processos E tinha que instruir os processos Os pedidos de tombamento Então era A hora de pensar O que era aquilo Conhecer Ir para arquivos Estudar Descobrir o que era Enfim Levantar dados Eu me enfiei Em um monte De arquivos E lugares Enfim Que a Dora Me mandava Vai Não sei para onde Foi muito rico No centro Não só no centro Até fui em um arquivo No convento Lá em Vila Isabel Tentar entrar Para ver se tinha documentação Mas a freirinha Estava engaradiada Lá Não deixou entrar Foram experiências Interessantes Enfim Isso tudo Para dizer Que Esse setor Que precisava instruir Os processos O aumento É um setor Que dizia Qual o valor Que ele tinha De alguma forma Que valor se via Naquilo Para Para aquilo Ser protegido Como patrimônio Nacional Ou não E éramos Três estagiários De história E Não trabalhávamos Muito juntos Porque cada um Ia para um tanto Fazer Que a Dora Pedia para a gente Fazer Estudar E tal E o mundo De arquitetos Eram muitos arquitetos Porque a gente era Coordenado por arquitetos E tinha o setor De conservação Que era o que tinha Mais arquitetos No setor De desenvolvimentos Também Que eram Na verdade Os donos Da palavra A gente Subsidiava O trabalho Do arquiteto Então A visão Sobre o historiador Naquele momento Era o historiador Que buscava dados Para o arquiteto Pensar Que horror Meus amigos arquitetos Me perdoem Eu aprendi Muito com os arquitetos Até que me chamavam De meio arquiteta Porque eu Pintava plantas Eu já tinha Uma perspectiva Um olhar diferente Sobre as plantas E eu fui treinada Ali Naquela lida Então Para a gente Conseguir descobrir Qual o lugar Historiador Dentro do Que foi lá Nos anos 80 A gente estava Meio inventando Esse lugar Embora A gente Tenha Demandado Estagiários De História Pela primeira vez Então Tinha uma cabeça Se abrindo ali Da necessidade De um historiador Para contribuir Com o trabalho Para as pesquisas Para o conhecimento Desses objetos Então Tinha gente Pessoas ali Que estavam Com a cabeça Mais aberta Entendendo Que era preciso Um diálogo Com outras áreas Profissionais E no caso A história E a arquitetura Nessa E era um momento Muito rico No Brasil Na exceção De muitos Novos assuntos E Desejos E aberturas A nova revista A revista Do patrimônio Novo formato Sai naquele momento E tem profissionais De diversas áreas Falando A Promemória Foram Dez anos De Promemória De uma Efervescência Impressionante Então a gente Tinha Debates Vontade De construir Uma coisa nova De refletir De pensar E é Nesse Nesse mundo Que a gente Entra Mas sem Ninguém dizer Que o historiador Fazia Então a gente Ter que Apalpando Descobrindo Aos poucos Eu lembro Assim Para Falar Um pouco Dessa Dessas Descobertas Que eu cumpri Lá Minhas tarefas De buscar Dados De procurar Informação Eu reivindicava Estar junto Com os arquitetos Nas visitas Técnicas Que eu queria ver Que eu queria conhecer Fisicamente Fisicamente Também Porque sou arquiteto Porque o historiador Não tem Eu fiz muito Esse papel Agora me apresenta Uma placa De ouro Feita em homenagem Ao Rui Barbosa E que queriam Tombar aquela placa Eu acho que Ela estava Na casa Do Rui Barbosa E tal Aí Eu Metida Demais Porque Estagiei E continuei lá Então era uma Recém-formada 22, 23 anos Achando que Era alguma coisa E aí Eu fiz Uma informação Um documento Para a Dória Dizendo que Aquilo Eram Tantos Quilos De ouro Que aquilo Não era nada Aquilo era A matéria Não queriam Tomar Não era a placa Que importava Então era uma coisa Que não estava Na placa E eu hoje Tenho crítica A minha própria leitura Mas eu estou Falando um pouco Da minha Da minha postura De questionar E falar Não Vocês estão querendo Tomar uma coisa Que é a vontade De homenagear Uma babosa Não é a placa A placa pouco importa Isso é um pedaço De ouro E tal Então eu Fiz parecer E isso entrou No processo lá Depois a Dória Se virou Para fazer aquele negócio Um argumento Um parecer Que defendia O tom do vento Muita Muita Abuso Da minha parte E hoje Quando eu penso Em isso Eu acho Eu acho Muito interessante Que eu Tenho uma leitura Diferente hoje Porque aquela Aquela materialidade Era a materialidade Da época Então ela poderia Ter alguns traços Alguns sinais Na própria materialidade Que apontasse Sentidos Para uma justificativa De som da mesa E tal E eu descolhei muito Eu descolhei muito Naquele momento A materialidade Da vontade De homenagear O Rui Barbosa E hoje eu acho Que ao longo Desses anos Eu fui Aprendendo um pouco Mais Sobre Os vestígios Nas materialidades Os vestígios Presentes Que permitem A gente Ler Uma história E quando a gente Começa a chamar Esse patrimônio De documento Documento Que é impresso Que é como um documento Impresso Ou escrito Que tem outra Materialidade Outra linguagem Mas é também Destígio de uma época Que precisa ser Interpretado E tal Então Foi eu acho Que aquele momento Foi uma primeira Virada assim Para eu começar A pensar O que eu estou fazendo Aqui Isso aqui E aí eu acho Que a gente Perseguiu Uma vontade De aprofundir De juntar Sentidos E vestígios Sabe Numa Numa Interpretação Nas perspectivas De valorização De coisas Para um Pondamento Mas não No estético Estilístico Que era Linguagem Padrão Tanto da história Da arte Como da arquitetura Nem a história Que era também Descolada Que vinha Um histórico Dizendo Quem era Rui Barbosa E não tinha nada A ver com o objeto Que era a placa Essa desconexão É que me incomodava Muito Se a gente Quer tombar Uma coisa A gente quer Preservar A materialidade Dela Ela tem que ter Os sentidos Tem que estar Nessa materialidade A gente tem Que lê-la Tê-la guardada Para poder ler Interpretar Como um documento E não Fazer um histórico Descolado Daquela materialidade Essa Acho que Isso foi Assim Um Os primeiros Os primeiros Passos Assim Para a gente E quando eu Vou trabalhar No Setor de inventários Que foi A minha segunda Área Dentro do IPHAN Depois desses Dez anos De estudos De tombamento A ideia Era justamente A gente estava Trabalhando Com um novo Conceito Que era o conceito De estudar De documento E eu acho Que tem muito A ver com Essas reflexões Que a gente Estava se colocando Né É Aí Cláudia Você me perguntou Sobre A Se o historiador Formado No campo Na lida Com o patrimônio Ou o historiador Tem uma formação Diferente Ou é Diferente Do historiador Formado Na academia Que trabalha Com o patrimônio É As pesquisas Que são Que saem E que são Originadas Da academia E as pesquisas Que são Que estão Dentro dessa lida Elas tem Traços distintivos O que as Aproxima E o que as Distingue É um pouco Isso Até pela sua Formação Ter entrelaçado O tempo Todo Esses dois Espaços E você Ser responsável Pela formação Nesses dois Espaços Também Pois é Eu acho Que ela Quer dizer Eu estou há dez Anos agora Na universidade Então depois Desses 27 anos De infância Eu estou há dez Na universidade Porque junto O tempo de estágio E tal É um tempo Longo E Eu nem sabia disso Quando eu fui Para a universidade Essas diferenças Que você está me perguntando Quando eu estive dentro Do IFAM Eu busquei sempre O lugar O debate Dentro dos espaços Acadêmicos Sempre busquei Sempre fiz a minha Formação Meu doutorado Ia para os simpósios Queria estabelecer Essa troca Queria levar o IFAM E os historiadores do IFAM Para esse espaço E acho que Contribuí com isso Aí quando eu estou Dentro da universidade E vejo Enfim Nesse percurso Antes de também Porque a gente tem Contato com as bancas Com o tipo de trabalho Que a universidade faz E eu sinto Uma diferença substancial Que é A complexidade Do campo do patrimônio Que quem está dentro Consegue Capturar Mais rapidamente Né? Assim No O Agora falando um pouco Das pós-graduações Que a gente está envolvido Né? O mestrado profissional Que vem da especialização E se forma Mestrado profissional E eu Com os meus alunos Na Na pós-graduação E as bancas Enfim De outros programas É Essa Formação Que o mestrado profissional Dá Ao Aos estudantes Né? Ela Permite Ela O que eu percebo É que rapidamente Rapidamente Entre as Porque é tudo Uma batalha E muito suor Mas eles são Colocados Dentro dessa Liga do patrimônio É E tem que enfrentar Um nível de complexidade De problemas Que se enfrenta Quem está lidando Com a As políticas De preservação Do patrimônio Que o Historiador De fora Não consegue Capturar Não tiver É Precisa de muito Mais tempo Mergulho Diferente Né? Enfim Ou É Se não tiver Uma pessoa Que tem Esse conhecimento Para dar Alguns passos Mais adiante Então Essa complexidade Do campo Do patrimônio Com certeza O estudante E os profissionais De dentro Que vão Fazer Essas pesquisas Tem isso Nas mãos Se quiser Né? Claro É E A É Bom E isso Gera Pesquisas Muitas vezes Mais É É Eu não quero dizer Melhores Eu não quero dizer Mais sérias Eu não quero dizer Mas Talvez Que Enfim Tem Respostas Para o campo Mais objetivas Assim Possam trazer Respostas Para 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 as Políticas E Por vezes A pesquisa De fora Quando não Acessa Essa Complexidade Às vezes Não dá Tempo De acessar De complexidade No nível De mestrado E ela Fica Às vezes Um pouco Ainda Nas superfícies Vamos dizer Assim Sem querer Menosprezar Esse trabalho Porque é um Percurso Né? Eu tenho Vários alunos Que vão Do mestrado Para o doutorado E aí É uma É A produção A produção De doutorado E o acompanhamento De uma produção De doutorado Ela é muito Muito Diferente Da do mestrado A gente vê O amadurecimento Dos alunos Vê o mergulho E o domínio Dessa complexidade Que eu estou falando Bom E aí Eu vou falar Um pouco Do outro lado Porque eu acho Que o profissional Do Que está Fora Do Do IPHAN É É Pode Tem um pouco De Tem um olhar Que sai Da Da Daquela Circunstrição Eu falei IPHAN Porque é atofalho Meu, né? Estou falando Das instituições Do campo De patrimônio Então É Não é só o IPHAN Embora o IPHAN Tenha uma centralidade É um lugar De referência Mas Trabalha-se Na lida Do patrimônio E em outras agências Também Eu acho Que Às vezes É preciso Levar Essa discussão Do patrimônio Para um Universo Mais Amplo Um nível De debate Mais amplo Tanto em termos De contexto Estórico Brasileiro Mundial Trazendo Outras referências Que não Aquela circunscrição É IPHAN É PAC É FUNESCO E POMOS E Crespial E aí fica Aquele mundo Do patrimônio É Que é o mundo Do Que pode Às vezes Limitar Esse olhar Deixar Esse olhar Menos Amplo E aí também Trazer menos Respostas Às vezes Às vezes A gente precisa Buscar Respostas E os caminhos Fora dessa Documentação Fora desse Universo Então assim Minha utopia É que houvesse menos Meu sonho Que houvesse menos Tensão Entre o campo Institucional E o campo acadêmico E mais troca Mais contribuição Ela existe A gente é Exemplo disso Nós todos Mas com certeza Existem disputas E isso faz parte De todo o campo Né É Elas são É parte Da Constituição Do campo Mas enfim Eu gostaria Que Enfim As contribuições As pontes Fossem maiores Né A gente tivesse mais pontes Para essa troca Mais abertura Para ouvir E aceitar Isso eu posso Falar Porque eu tenho Uma ambiguidade De posição Né Eu nunca abri mão De Mas tem Uma certa liberdade Como por estar fora Que quem está dentro Não tem Por outro lado Eu vejo Em pesquisadores Às vezes Até Renonados Enfim Pouca gente Na área de história Tem formação original No próprio campo De patrimônio Então Muita gente Tem uma Eu digo Formação Que é O campo de pesquisa O original Em geral É o que a gente faz O doutorado Muita gente Vende um campo De pesquisa Específico E vai para a área De patrimônio Depois E aí Tem um Um gap De De Conhecimento Do campo Dessas complexidades Que eu estou me referindo Portanto Eu acho que Também No mundo acadêmico Por vezes A gente Vê umas discussões Que ficam Em uma certa Superfície Porque não teve Acesso ainda A essa complexidade Enfim Eu acho Que é Vice-versa Entende Que tem que ter Pontes Porque Essa discussão Toda De memória De passados Sensíveis De Ela pode ser Muito enriquecida Se houver As pontes Acho que Me perdi por aí Me acha Novamente Eu acho Que tem uma coisa De De um De um exercício Dentro Dentro Do poder Público Os ovos do patrimônio De uma execução De uma aplicação Das possibilidades Construídas E que isso Às vezes Torna isso Rápido Não Num mau sentido Mas rápido E quando as outras Possibilidades Que não precisam Ser aplicadas Agora Que podem ser testadas Elas não O poder público Não tem esse Tempo Hoje Então Como trazer Essas possibilidades Ter dois laboratórios E aí Eu levo Para a figura Do historiador Do patrimônio Que é uma figura Que você Teve muita importância Na carta Da pesquisa histórica Que a gente escreveu No âmbito Da primeira oficina De pesquisa Que era A pesquisa histórica No IFAM Que é exatamente Esse contexto Desse número De historiadores Que entrou Com o curso De 2005 Que entrou em 2006 E que você Traz essa ideia Construiu E reforçou A ideia Desse historiador Do patrimônio E até Na sua fala Que chama O ofício Do historiador Sobre ética E patrimônio cultural Em que você Traz Tanto A um trecho Do Robsbawm Falando Comparando O historiador Aos plantadores De papoula No Paquistão Para falar De ópio E nacionalismo Mas também Trouxe E acho que você Já fez uma menção A sua função De estagiária Nesses anos 80 Do que o Rúcio Costa Falava dos historiadores Que ele desaconselhava Na década Do finalzinho Da década de 40 O recurso exclusivo A historiadores De profissão Para os informes Simples E preciso Que interessavam A repartição Que o historiador Era dado A se perder Em detalhes Mas aí pensar Qual é o papel Do historiador Eu acho que você Já trouxe um pouco isso Mas Do historiador Para as políticas De patrimônio Nesse campo Que é o tão Multi-interdisciplinar Mas também Que tem trazido A história De diversas formas Nas narrativas Que constrói E aí Qual é esse espaço Do patrimônio Nos currículos De formação Dos historiadores E o reconhecimento Do ofício Do historiador Dentro desse espaço Onde que a gente Como historiador Se situa Nessas narrativas Que são construídas Com base Na história Desde os anos 30 Para falar só Do Brasil Mas que Cada vez Trazem Dimensões Mais complexas Para esse papel Pois é Então Eu tenho pensado Assim Acho que Mais recentemente Não é tão recente Não São duas coisas Uma Eu tenho pensado Mais recentemente Que é A partir de alguns estudos Que eu tenho feito E que tem a ver Com isso Que a gente estava falando Dos trabalhos Da universidade Dos trabalhos O que eu sinto Falta Talvez Dos dois lados É uma história Da Como que a história Das políticas De patrimônio Elas Tem que estar inseridas Dentro de um Da história Tocu Da história Da história social Da história política Então Ela não pode ser pensada A parte E Descolada E Então A gente Às vezes Tem estudos Hoje Que ignoram Que ignoram O percurso Das políticas De patrimônio Em relação Aquele lugar Aquele objeto E às vezes A chave De entendimento Está ali Se a gente Quer mudar As políticas Se a gente Quer fazer Políticas Mais inclusivas As políticas Mais Menos Míticas E mais Orgânicas Mais Realistas Mais Enfim É A gente Precisa Dar conta Do percurso Como que aquilo Recorrentemente Foi pensado Trabalhado Em termos De Como patrimônio Ou não foi Enfim Historiar Essa Trajetória Das políticas De patrimônio Num lugar Aquela região Do Carlos Valongo Da Pedra do Sal Era uma região Que sofreu Várias políticas Desde o município Das municipais Ao estado E nível federal E aí Quando se vai estudar Hoje A gente Não vê Esse histórico Das políticas Enfim Não inclui As políticas De patrimônio Como políticas Parte da história Política Daquele lugar E isso Por vezes Prejudica A Coberta Das alternativas A construção A construção Das alternativas Então Isso é uma coisa É quase que Uma para-história Como Eu tenho pensado Para os museus Também Quando a gente Pensa os museus Hoje Você faz uma crítica Ao modo Como está exibido Como está Descrito E aí você Propõe uma nova Descrição Tudo bem Mas eu acho Que é preciso Contar A trajetória Dos modos De exibir Aquele objeto Então Isso que inclui Em uma história Política Social Num pensamento De ética Isso eu acho Que é papel nosso Eu acho Que é a cara De historiadoria O seu historiador Tem que fazer Essa Tem que construir Isso Por vezes Pode ser tratado Como uma coisa Que não interessa Não é esse o objetivo Da pesquisa Para que você vai fazer isso Mas eu acho Eu tenho visto E tenho pensado Tanto quando Eu oriento Quando eu pesquiso E como eu acho Que a área A lida Institucional Também deveria Refletir sobre isso E a outra Coisa Que eu ia falar Que eu falei São duas Eu não estou me lembrando Agora Que é a outra coisa Queria lembrar Bom Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ah a questão Acho que talvez Não sei se Tinha a ver Com a questão Da reconhecimento Do ofício Do historiador Não sei Também estou retomando A pergunta Que eu Isso Obrigada Então Esse papel Do historiador Também Além desse Que eu me referi Parece Besteira Que são palavras Chagões Na área de patrimônio Que é a perspectiva Da área de história Que é a perspectiva Diatrônica Sobre qualquer coisa A crítica às fontes Que é uma É um treinamento Que o historiador tem Então a perspectiva Diatrônica A crítica às fontes E a preocupação Com a contextualização São pelo menos Três Técnicas É horrível falar isso Mas assim São coisas Que caracterizam Muito o trabalho Do historiador E é muito importante Dentro de um Universo interdisciplinar De construção De um pensamento De uma leitura E aí Eu falo Por experiência própria Trabalhando com antropólogos Com arquitetos Dentro do IFAM Como que esse olhar Não vinha Das outras áreas A crítica à fontes Por exemplo Eu vi várias vezes Fontes Terminadas Sem crítica Sem reflexão Sobre Enfim Os limites dela Os comprometimentos Daquela fonte E aí Foi o historiador Que tem que contribuir Com essa crítica A questão Da contextualização De conseguir pensar Um evento Como pensar O tomamento Da Pedra do Sal Na década de 80 Dentro de um Priorito de Redemocratização Dentro do governo Brizola Essa contextualização Política Mais ampla E aí Numa perspectiva Mais diatrônica É o historiador Que faz Todo mundo Pode fazer Obviamente Mas é que O acúmulo De conhecimento Da Historiográfico É o historiador Que pode Trazer O treinamento Para críticas As fontes É parte Do historiador Também Então assim A gente Também pode Fazer um trabalho Etnográfico Com os nossos Parcos de recursos Mas o antropólogo Vai fazer isso melhor Então assim Ninguém domina E controla E fecha No seu tesouro E suas técnicas De seus modos Mas a gente Tem uma formação E como eu disse Boudier É um hábitos Que nos forma Com aquele olhar São lentes Que a gente Incorpora E aí eu acho Que eu vejo Muito claramente Esses lugares Da contribuição Do historiador O que eu Costumava falar Acho que Desde essa oficina Eu acho Que eu falo Nesse texto É que Vários profissionais Eles dominaram Objetos Então O arquiteto Domina A arquitetura A cidade O antropólogo As manifestações E fazeres O arqueólogo O sítio Arqueológico E o historiador Não tem nenhum objeto Sobre seu domínio Podem até dizer Que é o documento Mas não é A gente não trabalha Com patrimonialização Documental Enfim É besteira Falar isso É aquela coisa De visão limitada De quem é De fora do campo E tal Então Isso nos prejudica Na inserção No campo institucional Porque Eu vejo A necessidade De historiador Em diversas áreas Diferentes Eu acho Que não é Pretensão De domínio De todas as áreas Mas é de presença E de algo Nessas áreas Todas Então não é Porque é um departamento De patrimônio material Que não tem que ter historiador Tem que ter Não tem que ter De patrimônio material Que muitas vezes Não é Demandado Porque se pensa Numa perspectiva Muito sincrônica Enfim É E aí O historiador Dentro de um arquivo Tem um olhar Diferente Do historiador Ou do arquivista Ou do historiador Que está ali Com outros papéis Então hoje Eu vejo isso Assim Muito claramente Que O lugar desse historiador Mas não acho Que é um lugar Que está Como se diz Reconhecido Assim Que todos compartilham Esse entendimento Né Então O historiador Tem que reivindicar Muitas vezes Reivindicar Esse lugar Mas eu Ele O lugar é claro Para mim Quer dizer De um patrimônio Que eu acredito De um tipo De política De patrimônio Que eu acredito Que eu acho Que deve ser feito É E eu acho Que isso não tem Muita solução No sentido Porque as outras áreas De formação De alguma forma Foram estratégicas Enfim Tiveram seus momentos De construção De legitimidade De atuação No universo E que ali Se Tornaram dominantes Né Então Então O historiador Não teve Esse percurso Não teve Essa Estratégia Né Então E eu até Hoje Reivindico Um lugar Da Associação Nacional De História Dentro dos Conselhos De patrimônio Tem A gente tem A Associação De Antropologia Tem a Associação De Arquitetura De Arqueólogos Mas não tem Mas não tem Do historiador Eu acho Que isso é Indício De alguma coisa Né Dessa Um pouco disso Que eu estou falando A história Fica muitas vezes Associada A uma história Erudita Factual Então Tem 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 historiadores No conselho Brilhantes O piano É um historiador De referência No campo de patrimônio Mas ele não está lá Na categoria de historiador Está lá Na categoria De um Não pode saber Do campo E ele é muito mais Que o historiador Ele é Fantástico Ele é Assim Mas enfim Eu acho que Falta a representação Da área No conselho Você falou um bocado De Da questão Das fontes Das leituras Que o historiador Coloca E Tem um texto Seu Que eu adoro Que é de 98 A história Como instrumento De identificação De bens culturais Eu acho que É uma super aula De como Ler Os objetos Do patrimônio A partir de Como fontes Então Desde a Da fachada A cidade Não só Os documentos Mas se traz Também No artigo De novo No artigo Da revista Do patrimônio Se traz Uma questão Que eu acho Super legal Para pensar Nas fontes Para entender O patrimônio Quando você Dialoga Com o texto Do Paulo H6 Marins O Novos Patrimônios Do Novo Brasil Que para observar Você Você está você Observar as políticas De patrimônio Exclusivamente Pelo tombamento Pode limitar O olhar Sobre uma realidade Mais complexa E levando em conta O seu esforço No arquiteto da memória De entender De como ler Essas questões Na década De 30 e 40 Como A partir de que fontes E aí tendo Os cursos A revista Os próprios processos De conservação E restauro Como os pesquisadores De patrimônio Poderiam buscar Acessar Essa realidade Mais complexa Que ultrapasse Os processos Formais Dos tombamentos Registros O que seria Essa cutucadinha Que eu dei No Paulo Garcês Nesse artigo Ela é Ela tem uma tentativa De ser construtiva Obviamente Da gente expandir Porque eu faço Muito isso Que ele fez Muitas pessoas Façam Eu acho Que a leitura Dos processos Do que é tombado Fala de uma Imaginação Da nação Fala de uma Cara Que Se torna Tão recorrente Que se reproduz De tal forma Que vira Uma Uma imagem Dessa nação Então ela tem O seu lugar Esse tipo de análise É uma crítica Importante Agora De fato A gente Sabe Quem Atuou Atua Dentro do Campo de patrimônio Sabe Daquela Complexidade Que eu estava Me referindo No início Então Enfim A gente Muitas vezes Tando Dentro Do Do campo A gente vê Um nível De tensões Primeiro A variedade De ações Que são Inúmeras E Não Não se Disseminam Em termos Comunicativos Comunicativos Tão Intensamente Quanto Os Fundamentos Mas Ao mesmo Tento Enfim Elas são Muito Importantes Dizem Eu Estou Falando De uma Outra Coisa Que é Assim Isso é Uma experiência Própria Também Ah Você é De patrimônio Que legal Você é Maravilhoso E tal Incrível Lindo Aí Aí Quando Você Vai Dizer Que Você Estuda Na Verdade O que A gente Está Estudando A gente Está Estudando O Estado Brasileiro A Construção Da Formação Desse Estado Como Que ele Se Estrutura Internamente Como Que Algumas Posturas Se Reproduzem Não Mudam Como Que Para Mudar Uma Política É Precisa Mudar Muitas Coisas Que Não É Simplesmente Tirar Um Objeto De Um Momento E Botar Outro Ou Pelo Menos Aumentar A Diversidade Dos Dentes Mas É Preciso Fazer Uma Série De Outras Coisas Para Transformar Essa Política E Para Isso Você Precisa Acessar Um monte De Fontes Que Muitos Diriam Que São Chatíssimos Que No Arquivo Central Vifan Que É Uma Série Sensacional Linda Para Se Explorar Mas Muito Difícil Porque Além Da Linguagem Você Tem Que Se Introjetar Nela Ela É Muito Fragmentada Porque Ela É Um Cotidiano Sim Cotidiano Que Para Você Compreender Você Tem Que Ver Muito Material Então Tem Que Tem Uma Iniciação Naquela Linguagem Ao Mesmo Tem Que Ver Um Universo Muito Grande De Fonte E Aí Você Muitas Vezes Não Dá Conta Você Dá Conta Disso No Maté De Doutorado E Tem Que Ser Um Investimento Muito Grande Eu Acho Que É Por Que É Importante Porque A Gente Encontra Outros Espaços De Construção Dessa Alternativa De Valor Para Além Daquele Discurso Que É Retórico Da Afirmação Da Leitura Do Objeto Mas Aí A gente Vai Ver Na Gestão No Que Se Propõe Que Fique Que Se Propõe Que Nas Obras Que São Feitas Ou No Plano De Salva Guarda Do Patrimônio Material Também Então Tudo O que Acontece Isso É Uma Perspectiva Possível Que Acontece Após Tomamento Tem Um Tipo De Fontes E Materiais Que A gente Não Tem Condições De Conhecer Na No Seu Processo De Produção O que A gente E Mesmo O Processamento A gente Lê O documento Final De Atribuição De Valor Lê A Ata Do Conselho Construtivo É Ótimo Dá Pode Fazer Análise A partir Dali É O Incentivo A Todos A 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 Agora Se você Está Pensando Nessas Na Nas Políticas De Estado Como Parte De Formação De Estado Você Precisa Ver Quem São Esses Agentes De Que Lugar Estão Falando Que Disputas Houve Antes Para Chegar Na Negociação Na Aquele Consenso Quem Está Falando Qual Foi O Equilíbrio A Relação De Força Que Tinha Antes Durante Esse Processo Então Os Processos De Produção Dessas Nessas Narrativas Que Monumentalizam O Bem Tem Um Parecer Final Da Técnica É Como Os Dossiers De Patrimônio Mundial Ele É Monumentalizado Ele É Sintetiza Uma Ideia Uma Recolta De Valor Importante Mas Para Chegar Aquilo Ali Houve Milhões De Disputas Negociações Entendimentos Revisões E Muitos Agentes Envolvidos Nesse Processo E Às Vezes Mesmo As Várias Alternativas Existentes Nenhuma Delas Chega Ao Final Enfim É Preciso Chegar Uma Negociação Então Aquilo Aquilo Por Ver Vira Um Relato De Verdade Aquele Parecer Final Ele É Fruto De Uma Negociação Ele Passa Por Um Processo De Construção E Aí Voltando A Nós Estereadores E Aquilo Que Tinha Falado Da Preocupação Com A Política Com O Que Se Passou Em Termos De Ação Sobre Mais Lugar Nós Historiadores A gente Precisa É claro Depende Da sua Perspectiva De Pergunta De fundo Se você está querendo pensar Se a reformação De Estado E O Processo De Construção Das Políticas Públicas De patrimônio Eu acho Que você tem Que ir Para Esse Mundo Que eu Estou Me Referindo Agora É Agora Não Acho Que todo O Mundo Tem Que Fazer Isso Mas Acho Que isso Subsidia A Tanto A ação Institucional Da Política Quanto A Uma Discussão Mais Ámpla Sobre o Estado Brasileiro Sabe E Acho Que a Gente Tem Que botar As Políticas De patrimônio Dentro Dessa Discussão Mais Arte Tal Eu Acho Assim Que Isso Não Interessa Isso Que eu Estou Falando É Difícil Ter Espaço Para Isso Dentro Das Instituições De patrimônio Porque Elas Vivem Assim Sendo Uma Pessoa Boa Eu Diria Que elas Vivem Muito A Sober Bata Se não Conseguem Dar Conta Dis E Se é Uma Pessoa Eu Diria Que Ninguém Nunca Vai Abrir Os Dirigentes Nunca Vão Abrir Espaço Para Isso Eu Acho Que Tem A Política Ela É Construída A partir De Uma Ideologia Toda Não Existe Nenhuma Pesquisa Nenhuma Profissão Científica Sem Uma Ideologia No Bom Sentido No Sentido De Visão De Mundo Né Então A gente Tem Uma Visão De Mundo E Bater Nossa Processo De Produção Científica E Acadêmica Óbvio Então Isso Aí É uma Besteira A gente Debater É Isso Botar Isso Em questão É Claro Que A Política Que Isso Muitas Vezes Não Interessa E As Instituições Não Têm Fôlego Para Isso Aí Eu Acho Que É Hora Do Mundo Acadêmico Científico Universitário Contribuir Eu Acho Que É Um Momento Para É Um Niche Que Eu Acho Que Elas Enfim Que Deveria Estar Mais Explorado Em termos Acadêmico Aí Você Falou Para A gente Que Quando Ele Apareceria Era Hora De Uma Pergunta O que Você Prefere Eu Posso Fazer Um Grupo De Duas Três Perguntas Sim Pode 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 O que Você Acha Pode É Isso Melhor Eu Acho Que As questões Também Que Eles Vão Trazer Vão Debater Exatamente Tudo Que Todo Mundo Quero Saber De Você Eu Falei Que Mário Não Foi Ótimo Foi Ótimo Ela Inclusive Usando o Raul De exemplo Ela diz o Seguinte Eu E Raul Anário Por Exemplo Viemos Para O Campo Do Patrimônio Primeiro Como Técnicos E Depois Como Pesquisadores Ou Seja O Patrimônio Como Lugar De Trabalho E Após Como Objeto De Análise Gostaria Que A Marcia Comentasse Um Pouco Desse Lugar O Técnico Do Patrimônio Cultural Como Produtor Do Sentido Que Será Posteriormente Analisado Lugar De Técnico Do Patrimônio Produtor E Sentido Essa É a Primeira A Segunda É Da Tatiana Marchetti O Que Pode Intensificar No Trabalho Do Historiador Do Patrimônio Com Reconhecimento Da Profissão Recentemente E Por Fim Nessa Primeira Rodada Juliana Cunha Eu Gostaria De Saber Da Professora Márcia Chuva Quais As Questões Mais Sensíveis Ou Difíceis Da Atuação Do Historiador No Campo Do Patrimônio Se Ela Vê Problemas Ou Questões Mais Sensíveis Nessa Atuação Vou Desligar Aqui A Juliana Cunha Legal Bom O Técnico E O Pesquisador De Patrimônio É desse lugar Que eu Falo Compartilho Com Vocês Com Você Raul Bianca Porque Tem Uma Ambiguidade E Eu Percebo Ela Claramente Nos Meus Diálogos Com Os Colegas De Dentro E De Fora Eu Acho Eu Me Entendo As Falas Eu Tento Entender De Onde Vem Aquelas Falas E Por Que Ela Se Dada Aquela Forma Ou De Outra Entende Eu Acho Que A Gente Tem Que Tirar Aproveito Disso Não Para Eu Não Quero Escolher Um Lado Não Quero Ficar Como Eu Falei No Início Eu Quero Fazer Puntes Eu Percebo A Importância Das Falas Dos Discurso Que Eu Escuto De Dentro Da Instituição Dos Pesquisadores De Dentro Como Eu Escuto De Fora Também Eu Tento Entende Eu Tento Compreender Por Que Que A Fala Vem Da Aquele Jeito E Quando Você Tá Da Pessoa Que Tá Vida Da De Fora Eu Acho Que A Gente Pode Contribuir Muito E Não Escolher Dizer Que Um Lado Tá Certo O Lado Tá errado Eu Não Acho Isso Não Acho Que Às Vezes Quem Tá Dentro Da Prática Institucional Tá Muito Pressionado E Não Pode Não Tem Condições De De Abrir Outras Alternativas E Encontrar Os Que Estão De Fora Muitas Vezes Não A Complexidade Daquela Luta Ali Então Precisa Entender Também Precisa Dar Valor É Fácil Gente É Fácil Não Quero Ser Rude Mas Às Vezes A Gente Critica Uma A A Institucional Eu Acho Que A Gente Tem Que Criticar É Nosso Papel É Papel De Todos Nós Que Estamos Refletindo Sobre O Campo Mas Isso Tem Que Ser Com Muito Respeito Porque Eu Tenho Muito Respeito Por Todos Os Profissionais Que Atuam No Campo De Patrimônio Eu Conheço Por Dentro Como Vocês Conhecem Uma Coisa É A Disputa Política De Mesquinha Vamos Falar Assim E Outra Coisa É A Estrutura Institucional Funcionamento Da Instituição Ao Longo De Décadas E Décadas Desse Tanto Patrimônio A 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 Como Pesquisadora Que Tem Que Está Dentro E Fora Sobre O historiador De Patrimônio E A Reglamentação Se Ela Transforma Alguma Coisa Para Historiador De Patrimônio Na verdade A Reglamentação Não Foi Feita Foi A 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 Associações Profissionais Todas Elas Estão Profissões Reconhecidas Estão Dentro Do Conselho Tem Áreas De Atuação Especificadas E Tem Suas Profissões Reconhecidas Reclamentadas Então É Claro Que A Gente Está Perdendo Espaço Sem Esse Reconhecimento Agora Eu Não Sei Sinceramente Se É Preciso Reglamentar Com Alguma Especificidade Desse Historiador Do Patrimônio Eu Acho Que É Um Historiador Que Tem Como Outros De Outras Áreas Todas Tem Especificidade É Uma Área Importante Cada Vez Mais Importante E Principalmente Em termos De Campo De Trabalho Porque O Historiador Sempre Teve Voltado E Por Isso Não Deu Tanta Bola Para Essa área Porque Sempre Pensou Na Com Meus Alunos E Na Formação Dos Historiadores É Que Eles Têm Um Campo De Trabalho Nas Instituições De Memória E Patrimônio Que É Diferente Da Sala De Aula Que Eles Também Precisam Se Pormar Para Isso Mas Não Sei Se É Preciso Alguma Coisa Específica Na Regulamentação Sinceramente Eu Não Paro De Pensar É Que Não Vejo E Prefiro Dizer Que Eu Sou Estoradora E Não Que Sou Estoradora De Patrimônio Claro Sou De Um Campo De Um Tema Todo Dia De Patrimônio Na Minha Vida Mas É Bom E a Juliana Me Colocou Uma Questão Muito Difícil Maravilhosa Quero Pensar Junto Com Ela E Com Vocês Todos Sobre Quais São As Questões Sensíveis Do Historiador Pensar No Campo De Patrimônio Eu Respondo Na verdade Eu Acho Que Brasileira Preciso Enfrentar Alguns Temas Sensíveis E Atingem O Campo De Patrimônio Também A Questão Do Racismo A Questão Da Memória Da Ditadura Militar No Brasil São Temas Sensíveis Estou Dando Dois Exemplos O Racismo Em relação A Os Afrodescendentes E Em Relação aos Indígenas E A Questão Da Memória Direita Militar No Brasil Eu Acho Que São Temas Muito Sensíveis Para O nosso Tempo Presente E Que A Gente Como historiador Precisa Contribuir Com A Superação Dessa Sensibilidade Não Botando Debaixo Do Tapete Como Foi Feito Décadas E Décadas Tratando A Questão Do Racismo Como Uma Questão Inexistente No País Sem Assumir Uma Estudo Sobre Pensamento Social Brasileiro Que Reforçou Essa Ideia Da Democracia Racial E Que Isso Afastou Essa Discussão Da Enfim Da Formação Pelo menos Até os Anos 80 Quando Esses temas Todos Começam A aparecer Pós Redemocratização E A Gente Aí Assim Eu Acho Que A Gente Todo Outro Campo De Patrimônio Pode Contribuir Muito Para Isso Que É Abrindo Espaço Frente De Trabalho De Reflexão Sobre Comunidades Por Um Lado Como Que Tem Que Tem Modo De Vida Hoje Que É Fruto De Uma Trajetória Do Pós Abolição Que Continua Até Hoje Excluído Socialmente Sem Atendimentos Do Estado E Que Por Isso Criaram Modos De Vida Próvios São As Comunidades Filombolas São As Comunidades Jongueiras E Elas Eu Acho Que O Mundo Do Patrimônio Tem Que Contribuir Com O Reconhecimento Desses Modos De Vida Criados Por As Comunidades Como Fruto De Uma Experiência Social Política Brasileira Do Século XX XXI E Trouxe Deu Condições Para Essas Pessoas Terem Suas Práticas Culturais De Tal Formato E Isso Precisa Ser Reconhecido Valorizado Protegido Não Porque Eles São Essencialmente A Cultura Brasileira Mas Porque Eles São Resultado Dessa Contexto Desenvolvimento Histórico Do Brasil Do Pós-abolição Por Exemplo A Questão Da Ditadura Eu Não Sei Eu Acho Que Tem Muitas Possibilidades E O Que Tenho Visto Mais Recentemente São Os Estudos Sobre Espaços De Tortura Enfim Que Foram Têm Se Tornado Ou Têm Se Indicado Se Tornem Memoriais Da Resistência E Aí Todo Trabalho Que A Comissão Da Verdade Fez A Gente Por Exemplo Na De Patrimônio Poderia Se Aproximar Desse Material Conhecer E Inventariar Por Exemplo Olha Que loucura Inventariar Todos Os Depoimentos Da Comissão Nacional Da Verdade Todos Os Espaços Citados Olha Que Inventário Lindo Assustador Claro Mas Talvez Precioso E A Gente Fazer Um Trabalho De Busca Desses Espaços Enfim Me Lembrei Agora Da Cláudia Daquelas Mesas De Fotografia E Patrimônio Que A Gente Trouxe Aquele Fotógrafo Que Infelizmente Não Vou Lembrar O Nome Que Tinha Aquele Trabalho Lindo Dos Que Faziam Buracos Na Foto Que Eram Os locais Onde Foram Encontradas Pessoas Mortas Enfim E Aquilo Ele Fez A Partir Eu Acho Que Se Isso Enfrentar Questões Sensíveis E Eu Acho Que Seria Um caminho Porque A gente Buscaria Dar Uma Resposta Eu Acho Que O papel Na A área De Patrimônio É Um Pouco Responder A Essas Sensibilidades Essas Questões Difíceis E Sensíveis Enfrentando As Histórias Conseguindo Criar Novas Narrativas Sobre Essas Histórias Que Assumam O Peso Delas Explicitem Os Pesos E Deem Alguma Saída Alguma Saída Positiva Que Seja Uma luz No fim Do Tudo Como O Reconhecimento Das Comunidades Pilombolas É Um Modo De Favorecer Que Eles Tenham A Terra Redomentada Então Que Eles Possam Buscar Outros Direitos A Partir Da Ação Do Campo De Patrimônio Eu Acho Isso Um Papel Crucial Hoje em Dia Por Isso É A Visão De O Indígena Sobre O Mesmo Objeto Que É Tombado Com Outra Nativa Em Outro Momento Lá Nos Anos 30 E Colocar Duas Nativas Em Compronto É Esse É Papel Nosso Não Aceitar História Única Colocar Nativas Em Compronto E Isso Ao reconhecer Esse Dava É Positivar Na Nativa Desses Indígenas Permite A Eles A Partir Da Indicar Um É O Direito A Terra Naquela Região Porque Eles Estão Enraizados Ali Ou Serem Enraizados Porque Estão Sempre Circulando Né É E Isso Abre Espaço Que A área De patrimônio Pode Ser Uma Ponte Novamente Falando Usando Esse Termo Para Que Eles Alcancem Outros Direitos Né Que Eles Sem Colocar Como Um lugar Menor De Como Seria Como Se Fosse Um Meio Apenas Né Não Acho Espero Que Tenha Ajudado A Pensar Sobre Isso Márcia Você Me Escuta Bem Escuto Bem Escuta Cláudia Porque O Pessoal Aqui No Chat Falou Que Estava Me Estudando Mal Acho Que O Microfone Desse Fone Aqui Ele Fica Pendurado E Se Virar Na Camisa Assim Ele Não É Igual Da Márcia Que Fica Próximo A Boca Nem Igual Do Raul Que Igual Da Madonna É É Márcia Eu Queria Te Fazer Uma Pergunta Tem Mais Perguntas Aqui É A Primeira O que une as duas perguntas Não são Existir uma afinidade entre elas Mas é que o Interlocutor é o mesmo Sou eu A primeira delas É a seguinte Em certo momento da sua Fala Você Falou A área do patrimônio A área do patrimônio É algo que Vive Nas minhas reflexões Sabe Mutatis Mutatis Eu vejo um pouco o patrimônio Dentro da historiografia Como que Há algumas décadas A história oral passou É uma metodologia É um objeto É É uma área É um Eu vejo isso Nos nossos programas Pós-graduação Por aí Nos cursos de graduação Por aí Que se quer Curso de graduação Histórica Que se quer Estuda um patrimônio Histórico Queria que você falasse Um pouco sobre isso Da 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 Dificuldade Que há Nos cursos de história Nos programas Pós-graduação História Em Ver o patrimônio Como Como área E eu concordo com você É área E a segunda É a seguinte Nós temos No Brasil E pegamos só o IFAM De exemplo Para não alongar muito Essa questão Nós temos o edifício Gustavo Capariema O Palácio Capariema O centro Lúcio Costa Salvo engano É na Presidente Vargas Temos o Cíntio Roberto Burlé Marques Temos o concurso Silvio Romero Temos o prêmio Rodrigo Melo Franco De Andrade Temos a medalha Mário De Andrade Temos a biblioteca Luiz Magalhães Temos o arquivo Noronha Santos Temos o prêmio Luiz Castro De Faria Temos o Museu de Folclore Edson Carneiro Temos a biblioteca Amadeu Amaral O prêmio Manuel Diego Júnior Dentro do que eu consegui Colecionar Quando é que nós teremos Claro que é uma pergunta É uma divagação Um prêmio Ou um topônimo qualquer Que homenageia Judite Martins Élcia Dias Lígia Martins Costa Eloísa Alberto Torres Lembrando que existe Em Itaboraí Na casa Que foi dela O centro A casa de cultura Contudo Foi uma doação dela Ela colocou no ato De última vontade O vulgo testamento Que a casa ficasse Depois da sua morte Na casa que ela comprou Com o irmão dela Mas eu Enfim Você entendeu A minha intenção As minhas duas perguntas são essas Depois a gente vai Para uma Se você Permitiu Para uma última rodada Que pergunta Pode ser? Pode ser Obrigado Então Sobre a área de patrimônio Eu vejo ela Eu vou dizer assim Em três frentes Pode ser Que haja mais Mas enfim E eu sempre me defini Como atuante Na área de reflexão Sobre as políticas De patrimônio Sobre Estado Nação E políticas de patrimônio Políticas públicas E etc Mas tem outras Abordagens Que se incluem Na área de patrimônio Que é Por exemplo E que lá na Unirio Unirio É um curso É o primeiro curso De graduação Que foi criado Em 2001 Já com uma área De memória e patrimônio Dentro da sua estrutura E é uma área Obrigatória Então É E a nossa pós-graduação Também tem uma linha Que Trata de patrimônio Na história E ainda tem memória social Que é também Na Unirio Mas Uma outra perspectiva É sobre Os estudos Dos vestígios Materiais Ou mesmo De práticas Isso A gente tem Na nossa Lá no nosso Departamento Profetores que Estudam Na área De patrimônio Assim A partir dos vestígios Como documentos Para a leitura De contextos Históricos Para a leitura De Não sei se vocês têm Vou fazer propaganda A gente tem feito Toda segunda-feira Às cinco da tarde Quarentena Com a escola de história E um professor Nosso Faz uma fala E depois Tem meia hora de fala Meia hora de debate Tem sido muito rico Até para a gente Nós, colegas Conhecermos melhores Trabalhos Dos nossos pares E uma professora Falou Trabalhou Que é da nossa Arte patrimônio Trabalhou exatamente Nessa perspectiva Que é aquela Trabalho E que não é comum Na história Porque a gente Não tem Dificilmente A gente tem Cursos na história Que vão trabalhar Com as materialidades Como fontes Para a investigação Enfim Para a compreensão De um contexto De uma realidade Então isso A gente pode dizer Que isso também Está na área De patrimônio Porque isso Pode justificar Como Pode justificar Uma preservação De alguma coisa Aquilo ser documento Histórico De algum processo Que Para a compreensão De uma realidade Que se está estudando E ainda Acrescentando A isso O debate Sobre memória E aí tem As memórias difíceis Mas está falando Por que preservar Por que instituir Um centro memorial Da resistência Num lugar Onde houve tortura Isso é uma discussão Do campo do patrimônio Claro que é Mas não é Pode levar Uma discussão Sobre as políticas É claro Mas isso pode ser Uma discussão Sobre a memória Como trabalhar Com essas memórias Sensíveis É importante Que elas sejam Dispostas Ou não O Auschwitz A importância Da Da manutenção Física Daquele espaço Naquele formato Tem Um turismo Desrespeitoso Tem Mas Por outro lado Também tem A importância Da experiência Material Do contato Com aquele lugar E E é uma discussão Sem memória Não é necessário Vai levar Uma discussão Sobre manter Ou não manter E quando a gente fala Disso A gente está falando Da patrimonialização Da fixação Daquilo no tempo Como Como um documento Ou como algo De valor Para um grupo social No caso Talvez Os judeus Tenham defendido A manutenção Daquele espaço Então Eu Ao fim Ao cabo Acabo sempre Caindo Um pouco Na importância Ou não Da 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 manutenção Da permanência Daqueles gestos Materiais Ou da Valorização De uma prática Para reconhecimento De um grupo Para empoderamento De um grupo Social Mas são Abordagens Diferentes Do campo De patrimônio Então Eu acho Que Ele Nessas Quando você Sai do universo Específico Das políticas De patrimônio Você Faz contato Com outras áreas Da história Principalmente A área De teoria A área De teoria Metodologia Da história Porque toda Essa discussão Dos narrativos Da memória E das fontes Dos gestos Materiais Enfim E também Faz interseção Com outras áreas De conhecimento Que não estão Dentro Do Da formação Do historiador Porque Para você Compreender Enfim A Quero arquitetura Às vezes Você Vai ter que se Apropriar De algum Conhecimento Que você Não tem Dentro Da Escola O pessoal Da área De história Antiga Está muito Mais próximo Dessa discussão Das materialidades Do gestígio E da reprodução Reinvenção Da antiguidade Tudo isso Para falar De memória De tempo Então veja Tem Uma aproximação Ao pessoal Do ensino De história Que está Falando Das memórias Construídas Os debates Historiográficos As leituras Que se tinha No momento Que se tem Hoje Como o historiográfico Acompanhou Uma discussão Enfim Isso tudo Está dentro Do patrimônio Por isso Eu falo A gente é historiador A gente só tem Uma temática Própria Eu falo Área de patrimônio É fato Enfim Como tem A área Do mundo Do trabalho Como tem A área Da Sei lá Como tem Áreas Temáticas Mas elas Estão na formação Do historiador Eu entendo E acabam Se esbarrando Quando se fala Das fontes Quando se fala De memória Das historiografias Não sei Se ajudei E a sua última Pergunta Da ausência Das mulheres Na No mundo Celebrativo Do patrimônio Naquele que celebra Que nomeia Vamos lá Conversar com o Lodieta Pensar sobre Essas nomeações Por essa Evidente E aí agora A gente deve Defender Com certeza O inverso disso Acho que a gente Tem que abrir Essa discussão Talvez não seja O suficiente Para mudar Essa prática Ocidental Civilizacional Machista Mas é um passo Como a gente Defende a mudança De escolas De pessoas Envolvidas Com a ditadura A gente Com nomes De rua A gente também Acha que Outros nomes Têm que aparecer É claro É claro que O campo do patrimônio Como a Cláudia Fala Tem muito mais Mulheres Atuando Do que homens Acho que a Cláudia Pode falar um pouquinho Mais disso Eu gostei Do alerta E eu sempre Acho que É interessante A gente começar A pensar nisso Talvez Abrir frente De pesquisa Eu comentei Que a Silvana Obrino Trabalha Com as arquitetas Que são Muito silenciadas Muito Muito E a gente Pode pensar Em muitos Outros Silenciamentos Da mulher Se não for Uma dona Lígia Martins Costa Que é uma Poderosa E determinada E Fez a vida dela De todo jeito Nesse mundo Machista Que ela enfrentou Muito pior Que o nosso No sentido do tempo Mas é claro Que tem outros Que a gente Nem sabe o nome Você levantou Vários Né Cláudia O que você Fala disso Eu estava até pensando Não sei Eu acho que é um levantamento Interessante Para ver Até no corpo técnico O que é A gente Ao setor que eu trabalho É majoritariamente Feminino Então Em outros setores Também Nos eventos A gente vê Mais mulheres Assumindo coordenações técnicas Então Pensar Ver Que campo é esse Também acho Que tem a ver Com A inserção No corpo No mundo Do trabalho Os arquitetos Que estão dentro Do IFAM São os mesmos Arquitetos Que estão Nos escritórios As historiadoras E antropólogas Que estão no IFAM São os mesmos Que estão nas universidades E a pensar Sobre a Heloísa Eu fiquei pensando Quando o Wilson Perguntou isso Se não tinha a ver Com a confusão Dela com O Mário de Andrade Também Se ela não tem um Por causa Do anteprojeto O tanto Que disputaram Ali Só nesse caso Específico Se não teve Porque teve Uma disputa Ali interessante Em termos Da questão Da etnografia Do Museu Nacional E tal Como é que ficava Mas eu acho Que talvez Tenha que No campo do patrimônio Também entender Se Tem a ver Com o serviço público Também Se o serviço público Fica Subalternizado Ao mercado E aí É menos valorizado Então quem vai Com o serviço público Há um discurso Que gosta De colocar O serviço público Demonizado E É Agora a Heloísa Alberto Torres Apesar de sempre Ter sido Poderosa Também Também Sofria Com É que ela Se impunha Mas O Walter Francisco Lovandi Ele fala um pouco Disso No trabalho dele Também Que apesar de tudo De todo o poder Que você Ver no trabalho Da Heloísa Ela também Teve que enfrentar Se impor Num universo Totalmente masculino Que era o Museu Nacional Ou totalmente masculino Que era o campo Que ela atuava Enfim Além Além do Mário de Andrade Além da pensão Com o Mário de Andrade Vocês me ouvem? Sim Porque Mexi Virei Remexi Fiz de tudo Aqui Porque o pessoal Disse que minha voz Continua baixa Eu acho Que é a questão Da transmissão Feita pela minha Pela minha tela E a câmera Que estava aqui Então eu tirei a câmera Eu acho que Enfim Se eles não me ouvirem Bem Não vai ser nessa live Que a gente vai resolver Mas Você Márcio Você acabou Contemplando aqui Outras perguntas Que eu ia fazer Daqui da lista E eu acho que Nem preciso repassar É Tem uma Vocês Ouvindo vocês Duas conversarem Conversarem É meu filho É o Gael É o meu filho Ele É Eu comecei a mexer No Nas atas Do conselho Para uma pesquisa Que eu estou Começando a organizar E aí E aí Vendo a presença De alguma Dessas mulheres Que eu citei Subalternizadas Na própria reunião Mas Mas Márcio Eu fiquei impressionado Que o Afonso Arinos Ele participa Do conselho De 1938 A 1988 De 88 Eu sei Eu fiquei Eu fiquei impressionado E em 88 Ele está dentro Da constituinte É Pois é É Muito impressionante E ele esteve Na constituinte De 46 Também Como suplente É um fôlego É um fôlego E ele esteve Na Naquela comissão Que o Sarney Montou Inclusive Era a comissão Afonso Arinos Porque ele era De uma longevidade De participação Como conselheiro Impressionante Só para complementar Márcia Você falou Me lembrou Desse inventário Dos lugares Sensíveis Da ditadura Eu de certa forma Comecei a fazer isso Com o Juiz de Fora Que é a minha terra natal Porque o Juiz de Fora Tem um protagonismo Triste Que vai Muito além Do General Mourão Ter saído de lá Esse foi o menor Dos problemas O Juiz de Fora Era uma região militar Isso significa Que julgamentos Eram feitos lá E punições Eram Eram Executadas Lá Apenas Eram aplicadas Lá Inclusive A presidente Dilma Rousseff Foi torturada Lá Está na Comissão Nacional Estadual E na Municipal E eu levantei Sete lugares Desses sete Ou de tortura Ou de julgamento E tortura E desses sete Quatro estão tombados Mas nos seus Nas suas portarias De tombamento Não faz Menção Nenhuma A ditadura Militar Ou é O apelo Histórico Estético Estilístico Arquitetônico Ou o que mais Longe vai Diz o seguinte E em memória Em homenagem A memória Desse imóvel Que tanto Contribuiu Para a segurança Pública O que mais Chega perto É isso E não Coincidentemente Os outros Que não são Sequer tombados São exatamente Aqueles Que são relatados Tanto na Comissão Nacional Estadual Municipal Onde houve Tortura Os que são Tombados Ou era Auditoria Ou era Um lugar De passagem Entre O julgamento E a execução Da pena E são tombados Porque Ou estão ligados Ao mito fundador Da cidade Ou porque Arquitetonicamente São Tem um apelo Etc E tal Isso diz muito Esse silêncio Grita E acho que Essa ideia De fazer um inventário O simbalista Fez isso Em São Paulo Ele fez um guia Muito bacana Não só Sobre lugares De memória Difícil Mas O silenciamento É um guia mesmo Um guia Turístico Entre aspas E apontando Cutucando A ferida Eu achei Essa sua ideia Sensacional Fantástica Fantástica O Rio de Janeiro Podia fazer Igual São Paulo Fez Quem sabe Não nasce Uma ideia dessa Porque tem uma turma Aqui falando Que pesquisa com isso O César Trabalha com Boicode Falou aqui Lá em São Paulo Tem muita gente Aqui Te mandando um abraço Márcia Agradecendo Agradecendo A Cláudia Disseram que meu áudio Melhorou Graças No final Mas melhorou É porque Tem que usar Do mesmo Equipamento Áudio e vídeo É É isso mesmo É isso mesmo Tava vídeo De um Áudio De outro Aí parece Que eles se confundem Enfim Eu acho Que para cumprir O combinado A gente pode Encerrar Eu Vou passar A palavra Para o Raul E para a Cláudia Encerrarem Também Eu quero Em nome do Lupa O Lupa É um Filhote Da Quarentena Ele nasceu Na quarentena E Ele tem Acho que Nós estamos Ele não tem nem seis meses Mas a gente já Se movimentou tanto Fiz tanta coisa boa Reuniu tanta gente boa É Bacana É Está sendo Uma experiência Muito legal Conseguimos É Conquistar a Cláudia Para Para Entrar no No Lupa Que foi um processo Foi Grande aquisição Grande aquisição Comemorada Inclusive Aquisição Comemorada Mas foi Foi difícil Foi difícil É Márcia Uma vez mais Muitíssimo obrigado É Você É É Você Eu tenho uma memória Muito Afetiva Sobre Sobre A minha inserção Nesse campo De pesquisa Né Até hoje Os mestres Né No sentido Do Professoral Do Paulo Freire São Você É uma Mestra No sentido Freireano De De educação De formação Você Você tem E aí Não sei se isso é positivo Ou negativo Mas você tem uma grande responsabilidade De me colocar nesse campo Eu fico muito feliz por isso Muito feliz mesmo Eternamente grato Quero te agradecer Por sua generosidade Sua atenção Seu carinho E até uma próxima Tá Eu vou passar pro Raul E pra Cláudia Também se despedirem de você Um beijo grande E depois você encerra Tá bom Tá bom Eu vou fazer uma fala rápida aqui Até porque eu tô com problemas de conexão Então eu tive com áudio e vídeo fora Por alguns momentos aqui Quietinho Escutando e aprendendo Mas eu também queria te agradecer muito Porque assim como o Yousef A minha entrada na área do patrimônio Lidou E obrigatoriamente Com a leitura dos seus textos E depois Com conhecer você E trocar ideias com você Então eu também compartilho Do agradecimento do Yousef Pela generosidade Porque todos os encontros São sempre muito alegres Muito produtivos Muito de trocas sinceras de ideias Então essa é a verdadeira É o verdadeiro sentido Desse nosso fazer conjunto De construir Com várias cabeças Pensando junto Então pra mim É uma honra Muito sincera Poder trocar ideias com você Poder trocar ideias com as pessoas Que me ajudaram A entrar E a descobrir Uma paixão De reflexão E profissional Então deixo aqui também Meu super beijo E espero que nós possamos Nos ver pessoalmente Não à distância online O mais breve possível Eu queria Me agradecer Não só Mas queria agradecer Yousef E o Raul Por terem me convidado Para participar Da mediação hoje Porque poder Até discutir Com Márcia Colocar questões Que contribuem Com a minha formação Todo dia Eu acho que Eu sempre brinco Que eu fui formada Como servidora pública Por Márcia e Lia E que é uma grande Responsabilidade De ser servidora pública Tendo as duas Como modelo E esse esforço Eu faço todo dia Mas como historiadora Eu ainda tenho que comer Muito arroz e feijão Para chegar A ser historiadora Que a Márcia Chegar perto Do que a historiadora Que a Márcia é Então Todas as possibilidades De ler os textos De assistir as aulas De compartilhar Espaços E poder perguntar Coisas para elas É sempre uma 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 A palavra que o Raul usou mesmo A palavra é honra mesmo Então Fico muito feliz De estar aqui com vocês Hoje de noite Alegro a minha sexta-feira E muito obrigada Para o Raul E para o Youssef Por ter proporcionado Eu estar aqui hoje E muito obrigada Márcia Por sempre poder Falar E sempre ouvir E sempre responder E-mail WhatsApp Tudo que a gente Pede Pelo amor de Deus Ajuda aqui O que eu faço A Márcia está sempre Disposta E ajudando E dando Boas orientações Obrigadíssima É Bom Eu que estou Estou aqui Boba Também ganhei Minha sexta-feira Estar com vocês É bom ter um afago Desse Numa sexta-feira Né E eu gostei muito Da conversa A Cláudia Me provocou Assim A refletir A organizar Umas respostas É bacana Também Esse exercício Né A gente Pensar sobre A gente Às vezes Não para Tanto Para Para fazer isso E com Queridos Colegas É É um prazer Eu também Espero que a gente Se encontre Presencialmente Estão todos Convocados Para o Simpósio Temático Que um dia Eu e Gil Faremos novamente Presencialmente Na Alcúrda É Enfim Isso é uma Esperança Que a gente tem que ter Né E Como falei Inicialmente A gente Tirar proveito Desse momento Horrível Que a gente Está passando Em todos os sentidos Né É E se fortalecer Ficar junto Dar mão Ficarmos de mão Mudadas Não amargar nunca Com quem a gente Acredita Com quem a gente Confia Que está no mesmo barco Que a gente E eu sei que estamos juntos Então Muito obrigada E eu sei que pelo carinho Raul também Minha E Cláudia querida Estou sempre junto Você sabe Um beijo grande Obrigado Márcia